Música Os professores aqui estão discutindo desafios em relação a reinvenção da universidade para o aluno do século XXI. Em outro espaço do campus existem alunos das universidades do Comung também trabalhando em cima desses desafios. A ideia depois é levar essas discussões dos professores para os alunos também olharem as suas soluções, verem o que eles estão construindo, o que eles estão fazendo. Então hoje a ideia é justamente essa, é apresentar para os professores quatro desafios para que eles tentem pensar como alunos, como reinventar a universidade a partir das suas experiências, dos seus conhecimentos e discutindo muito, pensando colaborativamente. Música Música Ontem foi bem complicado a questão de montar as equipes, porque era cada um de uma universidade diferente, então a gente não se conhecia. E isso foi bastante legal, porque a gente começou a ter ideias de vários locais, um de uma área de graduação, outro de mestrado, outro de outra área de doutorado. Isso capacitou bastante a formulação dos problemas. Foram 24 horas que a gente correu bastante, correu atrás de questionários, de pessoas, de publicações para validar esse problema que a gente queria solucionar. E não dormimos também, foi 24 horas que a gente ficou a fundo nessa questão da problemática e da proposta de uma solução. Então a gente ficou bem animado em vencer a competição, pela questão de reconhecer realmente o que a gente conseguiu trazer uma solução para o problema das universidades, que o nosso aplicativo, a proposta de gamificação perante a jornada acadêmica dos acadêmicos. Música Música